Olá, tudo bem? Sobre o que nós falaremos hoje? Sobre os sinais mais difíceis da Libras. Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo. Hoje o tema será sobre os sinais mais difíceis da Libras. E eu escolhi quatro, que eu considero os mais difíceis. Vamos ver? A primeira é... LinkedIn. Vejam só o sinal. Perceberam? LinkedIn. Esse é o sinal. Mas perceberam que é difícil? Porque no momento que você está sinalizando, levantar a mão e fazer essa configuração de mão. Vejam. LinkedIn. É importante a gente treinar para que a gente consiga fazer calmamente esse sinal. Porque no momento que você está sinalizando rápido, pode acontecer isso com a sua mão, correto? Mas é bom a gente treinar. Perceberam? Eu considero um sinal difícil. O segundo sinal seria... Refletir. Refletir. Vejam o sinal. Mas percebam que é um pouco difícil. Tem que ser algo mais natural, mais leve. Não pode ser muito duro. Percebem? Se não vai parecer que a sua mente está ali trancada, fechada. Não. Tentem perceber como é algo mais leve. Separe um pouco as suas mãos e façam um sinal de reflexão. Refletir. É um sinal difícil também. A terceira palavra é cama. Cama? Como assim? Que estranho. Porque a maioria das pessoas sempre faz dessa forma. Levantando muito os seus ombros. Vejam. Perceberam? Cama. Mas tentem sinalizar de uma maneira mais leve. Vejam. Assim parece muito duro. Sinalize de uma maneira mais leve. Perceberam a diferença? A última palavra sinal é o sinal de tradicional. Perceberam que é um pouco difícil, pois precisa ser sinalizado de maneira correta. Vejam. É um pouco mais difícil, mais complicado. Tradicional. Vejam. Às vezes, a pessoa pode se confundir. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Qual sinal vocês acharam mais difícil? Coloquem aqui nos comentários, ok? E se você gostou, curte e compartilha com seus amigos. E me contem aqui outros sinais que vocês acham difíceis também. Você conseguiu sinalizar LinkedIn, cama, tradicional ou refletir? Me conta aqui se você conseguiu ou se você achou muito difícil. Até mais! E aí E aí E aí E aí